Olá rapaziada, beleza? Voltando aqui, Detonado de Mafia 2, né? Vamos junto aí, galera quem perdeu algum episódio aí do Detonado Droga, não esqueça de checar aí a playlist do canal, e no final do vídeo tem, né? Tem aí o link Os quadros finais aí que leva pro Detonado, aí você pode escolher o capítulo de lá, ou o capítulo anterior se você perdeu, ou o próximo capítulo, beleza, galera? Então vamos junto aí, chegar no nosso destino aí, tá? O policial aqui atrás de mim, voada, mano Até agora eu não comprei arma ainda, não vi necessidade de eu ter que comprar arma, até porque Eu acho necessário mais consertar... Olha isso, cara, o cara saiu entrando Ah, mano, o que é isso? Passei devagarzinho, mano Foda isso Uma coisa que eu não gostei desse jogo também é que você não pode abrir fogo dentro do carro, mano Pelo menos eu não consegui até agora, né, mano Mano, o cara tá parado no meio da rua, mano É quase impossível não bater nesse jogo, né? Os carros são pesados pra caramba Ah! Ah. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E, uh, is this a Vito? Who's this? Name's Leon. I'm the bartender at the Lone Star. I'm ringing you because Joe Barbaro gave me your number. Says he's a friend of yours. Yeah. What about him? Well, old Joe been guzzling my top-shell hooch all night long, dribbling on about some cat named Marty, and now he done just gone playing salty on me. What the hell are you talking about? Your friend is out of control, man. He all waving his gun around and shit, and we can't talk no sense to him. Great. Great. Now look, now look, I ain't looking for no trouble with you fellas. Could you please come pick his drunk ass up before he shoots somebody or somebody calls the police? Vito. You gots to come on down here and pick his ass up. You coming or not? All right, I'll be right there. And hey, don't give him any more booze till I get there. I'm gonna try, but your friend, he ain't gonna be down with that, you dig? Hey, if you don't cut him off right now, I'm gonna cut you off when I get there. Got it? All right, man, all right. Just hurry. All right, how many people are in the bar right now? Just me. Just me now. The joint was jumping about an hour ago, but now everybody done gone and split. All right, listen. Lock the place up till I get there. I'll be there in a minute. Okay, gotcha. I'll be there in a minute. Oh, my father, I'm sorry. Atira, bro. Copy that. Copy that. Copy that. Ah, o policial, tipo, é o outro amigo dele, mano. Olha isso, velho. Taxista burro. Fica sem parar nas esquinas, né, mano. Mano, você vai ter que me pegar pra me prender, mano. Vai ser fácil, não. Eu vou ter que me pegar pra me prender, mano. Eu vou ter que me prender. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Vito, você está aqui? Onde está ele? Onde está ele? Agora olhe, eu tento cortar ele, mas ele não ia sair de mim se eu fosse... Ok, coloque essa porta, me dê um minuto. E aí? Outta couple, né? Como você está? Como você está? Vito, por que a hora que você chegou, todos os voltam para casa. Gente, eu não sei se você. Eu não sei se você. Oh... Ah, certo. Você está aqui? Ah... Eu não tenho que ir para o meu carro no mesmo tempo. Ok, vamos ver o que você está aqui. Você está aqui? Eu vou te dar. Eu vou te dar. Caramba! Caramba! Matou o cara, mano! E aí, mano? Acabou com o maluco, mano! Caraca, velho! E aí? Trazer o cara? Trazer o cara? Polícia passando do lado ali, olha lá no GPS! Vai, caramba! Polícia lá! Cheio de polícia na área, mano! Porra! Polícia ali tem... Estou voltando certo, mano! Mais ou menos! Mais ou menos! Mano! Os cara não desvia de jeito nenhum! Se você for pra frente deles, eles vão te bater! Tem jeito! Nesse jogo assim, nisso eles pecaram um pouco! Mano, é... A desculpa que eu vou dar agora, é... Nenhuma! Eu sou barbeiro mesmo! Desculpa! Porra, é foda, né? Passei devagarzinho, cara! Desculpa. Desculpa! Desculpa! ... ... ... ... Hotel. Ah, trazendo o corpo para casa agora que eu entendi, mano. Agora tem que subir com o carro discretamente Podemos voltar do topo Vamos lá. Vamos lá. Ah, vai amassar junto com o corpo. Vamos lá. Vamos lá. O que está acontecendo, filho? Desculpa, Vido. Estou muito ocupado agora. Vem outra vez. O que é que faz para maçar isso aqui? É isso aí, galerinha. Finalizando por aqui. Acabamos dando um... Agora aqui é mágico mesmo. Isso, a gente não subiu com o corpo mesmo. Aqui é água. Finalizando por aqui, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, fui. Deixa o like aí, galera. Tamo junto. Lembrando que os detonados estão na playlist do canal. Link aqui na descrição, detonado, beleza?